Música O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje, entra no ar a partir de agora E estes são os nossos destaques Secretário de Desenvolvimento Rural de Farroupilha explica porque a estrada da comunidade do Rio Burati Tem uma parte pavimentada com asfalto e outra com paralelepípedos Fernando Silvestrin relata que por ocasião de uma emenda parlamentar Um trecho da via foi colocado paralelepípedos a fim de que os recursos pudessem ser aproveitados Engenheiro civil Renato Tartarotti alerta agricultores do município de Farroupilha Que com a expansão do perímetro urbano do município Eles serão obrigados a aprovarem na Prefeitura Municipal Que exercem atividades agrícolas para não pagarem o IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano de Farroupilha Senador eleito do Rio Grande do Sul pelo Partido Progressista Luiz Carlos Rães Defende a geração de empregos no Brasil e classifica como inadmissível o Brasil ter mais de 14 milhões de desempregados Senador também declarou de que muita gente que recebe o programa Bolsa Família Não precisaria receber o benefício do governo federal Comunidade de Monte Ibérico do 2º Distrito de Farroupilha levará para a festa do dia 2 de fevereiro Em Caravaggio a tradição italiana Polenta brustolada e linguiça assada serão distribuídos aos peregrinos Que estiverem no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na Romaria Votiva Operação fecha quartel da Brigada Militar de Farroupilha Reforçou ações policiais nas ruas do centro e vias de acesso ao município Durante a manhã da terça-feira Instabilidades aumentarão no estado do Rio Grande do Sul ao longo desta quarta-feira E meteorologia projeta pancadas e chuvas mais fortes Estas e outras notícias você vai ver em detalhes A partir de agora aqui no Jornal da Cidade O telejornal da TV Cidade de Farroupilha O nosso encontro diário com a notícia e com a informação O que é fato, o que acontece em Farroupilha Você vê diariamente aqui no Jornal da Cidade Compromisso com a notícia e a informação Nós vamos para o nosso primeiro espaço de apoiadores Em seguida voltaremos para ampliar em detalhes Secretário Fernando Silvestrin explica por que A estrada da comunidade do Rio Burati Tem um trecho com asfalto e outro com paralelepípedos A imobiliária conceito tem para você o lugar dos seus sonhos Autos do Piemonte no bairro São Luís Em área privilegiada Apartamentos e dois dormitórios Sala, cozinha Área de serviço churrasqueira individual Sacada, piso porcelanado, gás central e água quente Prédio com torre única, dois elevadores Box de garagem e salão de festas Financiamento pelo Minha Casa Minha Vida Com possibilidade de utilização do FGTS Entrada parcelada em até 36 vezes sem juros Venha para a imobiliária conceito E não perca a oportunidade de fazer um grande negócio Que vai mudar a sua vida De vez em чтобы se for um grande negócio Enqu米 daenda Enqu 냄새 É É É É É É É Legenda Adriana Zanotto 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 Ficou claro então porque um trecho da estrada da comunidade do Rio Burati tem asfaltamento e outro tem calçamento por paralelepípedos Foi uma forma que a comunidade também encontrou já que havia possibilidade de uma emenda parlamentar e desta forma concluiu toda a pavimentação da via de acesso à comunidade Uma vez que o trecho Asfaltado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o engenheiro Renato Renato Tartarotti também é o engenheiro Renato Tartarotti também é porque a gente sabe da complexidade do plano diretor eu lembro em 2008 quando foi atualizado foi feito o plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental quantos estudos, quantas reuniões, quantas movimentações. Hoje o plano diretor ele não é uma questão completamente engessada pode ser trabalhada pode ser ajustada mas as dúvidas é bom vamos mudar isso porque me interessa porque eu preciso o poder público pode mudar por decisão única a Câmara de Vereadores aprovando tá legal tem audiências públicas que são necessárias a comunidade se manifesta tudo isso está dentro desse escopo Tartarotti? É bom que a comunidade saiba e até na época quando a gente elaborou o novo plano diretor em cima do estatuto da cidade é uma lei federal lei número 10.257 de 10 de julho de 2001 promulgada pelo presidente então Fernando Henrique Cardoso e ela cria diretrizes para o planejamento urbano das cidades tá e o estatuto da cidade ele criou algumas normas entre delas o que eu vou ler aqui no seu artigo 40 parágrafo 4 diz o seguinte No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação os poderes legislativos e executivos municipais garantirão E tem 1. A promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e das associações representativas dos vários segmentos da comunidade E tem 2. A publicação quanto aos documentos e informações produzidas E tem 3. O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidas Quer dizer, a lei federal diz que toda essa articulação tanto na criação do plano diretor como na sua gestão ou quando tu está mudando alguma coisa do plano, isso é gerenciamento do plano, tem que haver participação da comunidade Ela tem que ser consultada Aí nós entramos para o plano diretor do município Que o plano diretor tem que se reportar ao estatuto da cidade Ele está alinhado Tem que estar alinhado O nosso estava, de 2008, estava alinhado como esse está O plano diretor de 2016, ele cita no seu capítulo 2º dos princípios e objetivos, artigo 4º O item 7º, oitavo Participação da população nos processos de decisão, planejamento e gestão da cidade Depois, no artigo 5º, ele diz o seguinte Que entre os objetivos do plano diretor está otimizar a ocupação urbana, evitando a dispersão urbana e adensando as áreas urbanas consolidadas e sua infraestrutura Isso quer dizer, ocupando os vazios urbanos Isso é lei O crescimento ordenado é lei E diz mais o seguinte, no seu item 6º Compatibilizar a ocupação do território, as necessidades de deslocamento de pessoas e cargas dentro dos princípios de uma mobilidade urbana sustentável Onde é que nós temos um planejamento nesse aumento de perímetro urbano? Onde é que nós temos a preservação dos princípios sustentáveis de mobilidade e crescimento? Nenhum Então, não foi observado Não foram observadas as normas legais A lei foi para a Câmara, diretamente do Executivo para os vereadores Nós, como entidade A FEA, como entidade Orientou os vereadores Nós salientamos, alertamos Falta audiência pública Falta o Conselho se manifestar Que dê a comunidade para opinar Então, quando nós estávamos na Prefeitura Quando nós saímos, nós fomos cobrados Nós tivemos que apresentar Atas de todas as audiências públicas E todas as modificações que nós fizemos Né, Sérgio, do plano diretor Todas foram precedidas De reunião do Conselho E reunião E audiência pública Com as respectivas atas Não se viu isso Então, onde está a parte legal disso aí? É isso que a gente vê A inconsistência da coisa Se a legislação determina a realização de audiências públicas A pergunta que fica no ar Por que não ocorreram as audiências públicas Aqui no município Antes do projeto ser discutido E também colocado em votação Na Câmara de Vereadores do município É a indagação que fica no ar Nós vamos para o nosso espaço de apoiadores Em seguida, voltaremos para destacar Senador eleito do Rio Grande do Sul Defende a geração de empregos E afirma que muita gente que recebe o Bolsa Família Não precisaria receber o benefício Os detalhes logo a seguir Música 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 Eu preciso me comprar os óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo, você só encontra no Mercadão dos Óculos. No Mercadão dos Óculos Fagopilha, quem escolhe a promoção é você. Lentes em dobro ou armação grátis. Consulte detalhes da promoção na loja. Mercadão dos Óculos Fagopilha, armações e lentes. Ninguém vende mais barato do que a gente. Avenida Júlio de Cacilhos, 852 Centro. Fone 3261-6320. Tchau, vinha tudo e qua. A Imobiliária Conceito tem para você o lugar dos seus sonhos. Autos do Piemonte, no bairro São Luís, em área privilegiada. Apartamentos e dois dormitórios. Sala, cozinha. Área de serviço churrasqueira individual. Sacada, piso, porcelanado, gás central e água quente. Prédio com torre única, dois elevadores, box de garagem e salão de festas. Financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, com possibilidade de utilização do FGTS. Entrada parcelada em até 36 vezes sem juros. Venha para a Imobiliária Conceito e não perca a oportunidade de fazer um grande negócio que vai mudar a sua vida. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, já está de volta no ar aqui pelo canal 14 da NET para toda a região de alcance da NET em Farroupilha. A informação que você precisa para o seu dia a dia, você tem aqui no nosso Jornal da Cidade. E vem chegando mais notícia. O senador eleito do estado do Rio Grande do Sul, e que vai assumir a sua cadeira no Senado Federal a partir de fevereiro, defende como medida prioritária para o Brasil a geração de empregos. Luiz Carlos Reis, do Partido Progressista, classifica como inadmissível o país ter mais de 14 milhões de desempregados. O senador eleito disse ainda que muita gente que recebe o programa Bolsa Família não deveria receber o benefício. As declarações foram dadas em entrevista coletiva durante recente passagem na cidade de Caxias do Sul no final do ano passado. A geração de desenvolvimento, que é a geração de empregos, dignidade, que as famílias precisam ter emprego. Não posso admitir, o Brasil hoje com 14 milhões de desempregados, o Rio Grande do Sul com mais de 500 mil desempregados, empresários querendo investir e não conseguindo investir. Alguma coisa está errada. O custo da nossa logística é muito alto e nós temos que acertar isso aí. Então, tem desafios. E não é crítica ao Bolsa Família, é só uma constatação para que cada um faça a sua leitura como quiser. Não estou criticando, sim. Mas o presidente Bolsonaro dizia na campanha que pretendia dar o 13º e fortalecer o Bolsa Família. Não discorda? Você tem posicionamento diferente? Ele não vai acabar com o Bolsa Família. Se ele disser, seguramente não vai acontecer isso. Agora nós temos que racionalizar. Tem muita gente que está recebendo hoje que não merece. Agora, para as pessoas que precisarem, tem que dar. Seja aqui no Rio Grande do Sul, em qualquer estado da federação. Então, nesse sentido, as pessoas que precisam. Agora tem que ter um critério em cima de quem possa receber o Bolsa Família, certo? Agora tem muita gente que recebe e não precisa receber. Nesse sentido que nós temos que trabalhar direitinho, fazer essa análise das propostas para ver como é que nós vamos fazer isso aí. Quais são os grandes temas que o presidente eleito imediatamente necessita começar a trabalhar? A questão do déficit fiscal, que é muito grande, como enfrentar o déficit, que nós estamos chegando agora em 2018, praticamente com 140 bilhões de déficit. Como é que ele vai fazer a questão do juro, que eu vejo que é um problema sério. A questão da previdência também, que é um problema que o Brasil tem hoje a enfrentar. E também a questão tributária, que precisa simplificar esse processo. E o que eu vejo também, seja na questão trabalhista, seja na questão ambiental, seja em outras questões, como fazer para que o empresário se sinta confortável para fazer investimento. Tem tanta gente querendo investir no Brasil, brasileiros, gaúchos brasileiros, ou até recursos internacionais. E o pessoal não se sente confortável para investir no Brasil. Então, esse é o desafio do Bolsonaro, ou meu no Senado Federal, para poder fazer o empresário voltar a acreditar no nosso país e no nosso Estado do Rio Grande do Sul. O senhor já foi prefeito e sabe as dificuldades que os prefeitos enfrentam hoje com relação à arrecadação de recursos. O senhor vai articular também o Pacto Federativo? Sim. Essa é uma proposta do Bolsonaro e é uma proposta nossa. Porque tem que ter mais dinheiro que é gerado nos municípios, ficar nos municípios. Pouco mais no Estado e pouco menos em Brasília. Então, menos Brasília, mais Rio Grande e mais Caxias. Olha, é verdade. Há quanto tempo já se fala de um novo Pacto Federativo em que a maior quantidade dos recursos, dos impostos, fiquem nos municípios, depois nos Estados, e que vá um percentual mais reduzido para Brasília. Hoje, a maior parte do bolo da arrecadação vai para Brasília. Por isso, é da declaração do próprio senador, mais os municípios, mais Rio Grande do Sul e menos Brasília. Tomara que isso venha a mudar com o governo de Jair Bolsonaro. O programa Jornal da Cidade segue e agora destaca. A comunidade de Monte Ibérico, do 2º Distrito de Farroupilha, estará levando para a festa do dia 2 de fevereiro, no Santuário de Caravaggio, a tradição italiana. Os agricultores irão montar, em cima de um carreto agrícola, toda a estrutura para brustolar polenta e assar linguiça. O agricultor Ademar Basso, da comunidade de Monte Ibérico, 2º Distrito de Farroupilha, explica como a comunidade está se organizando para participar da Romaria Votiva deste ano em Caravaggio. Em primeiro lugar, é agradecer a Nossa Senhora pelo alimento, pela comida de todo dia que nós temos na mesa. E a tradição da nossa comunidade é manter a tradição italiana. Nós vamos levar ao peregrino que estiver presente, vamos distribuir polenta brustolada, também linguiça brustolada na grelha, assada na brasa e servida na hora. Ou seja, um prato muito típico do italiano, descendente de imigrante italiano da nossa região, que além do trabalho na agricultura na roça, tinha na polenta a base da alimentação. Com certeza era isso. Vamos manter essa tradição até que nós pudermos... E qual é a estrutura que vocês montarão no Santuário de Caravaggio no dia 2? Vai ser um careto agrícola, um caretinho agrícola com um pequeno telhado em cima e ali vamos fazer na hora ali, vamos fritar na hora, brustolada, digamos, cozinhar na... É feito com brasa, com carbom, com lenha, e assada na hora, e em cima de um careto agrícola com uma proteção para chuva, de repente. É uma forma também de celebrar porque era assim e recordar. No passado era assim. Era assim. Vamos continuando. Vamos continuando. O que representa a Romaria Votiva para vocês, agricultores? Ah, não, com certeza. É uma fé que nós temos em Nossa Senhora para enfrentar as dificuldades do dia a dia, porque na agricultura não é fácil. E a fé é o que nos leva a chegar até a Nossa Senhora. Claro, é bem como manda a própria tradição italiana. E a comunidade de Monte Ibérico sempre dá um show na Romaria Votiva. Eles acabam brustolando polenta, também assando o salame, enfim, distribuindo para os romeiros que estarão em Caravaggio no dia da Romaria Votiva. Que bonito gesto, que bonita atitude da comunidade de Monte Ibérico do 2º Distrito. O Jornal da Cidade agora traz o plantão policial. O Operação Fecha, quartel da Brigada Militar levou diversas ações para as ruas do centro e vias de acesso ao Farroupilha na manhã da terça-feira. O 36º Batalhão de Polícia Militar realizou na manhã da terça-feira por meio da 1ª Companhia de Polícia Militar de Farroupilha o Plano Tático Móvel. A ação foi desencadeada com o apoio da Operação Fecha Quartel, deslocando todo o efetivo da administração para a rua, reforçando o policiamento ostensivo na área urbana, bem como efetuando barreiras nas entradas e principais saídas da cidade. As operações e ações foram desenvolvidas com a intenção de propiciar mais segurança à comunidade. A Brigada Militar divulgou os números da operação no início da tarde. Foram 32 veículos e 14 caminhões vistoriados, 61 pessoas identificadas, 121 notas fiscais analisadas e uma comunicação de verificação no trânsito. A Polícia Rodoviária Estadual de Farroupilha atendeu por volta das 14 horas da segunda-feira em Farroupilha, no quilômetro 60 da RS-122, a um acidente de trânsito. A colisão envolveu um veículo Ford K com placas de Farroupilha e também uma motocicleta com placas do município de Farroupilha. do acidente resultou em ferimentos no condutor da motocicleta. Ele foi socorrido pelo SAMU no local do acidente e encaminhado ao Hospital Beneficente São Carlos para os devidos atendimentos. A PRF Farroupilha, durante toda a segunda-feira e também na madrugada da terça-feira, fiscalizou 80 veículos, ainda autuou 10 veículos por diversas infrações de trânsito e também acabou apreendendo uma carteira nacional de habilitação por estar vencida há mais de 30 dias e recolheu ainda dois veículos envolvidos em acidentes de trânsito. Outro dado diz respeito aos testes com o etilômetro. Foram 40 testes do etilômetro no período e todos eles tiveram resultados negativos. A PRF Farroupilha também, ao longo da segunda-feira, em alguns momentos, utilizou o radar móvel e flagrou 12 veículos transitando em excesso de velocidade para aquele trecho em que o radar móvel foi implantado e acionado. Agora no Jornal da Cidade, é hora da previsão do tempo. Instabilidades ganharão força ao longo da quarta-feira e pancadas de chuvas deverão ser mais intensas. Vamos ao Boletim da Climatempo Meteorologia. Ainda é alto risco de temporais no sul do Brasil nesta quarta-feira. Um novo sistema de baixa pressão atmosférica vai se organizar no oceano ao largo do Rio Grande do Sul e outra frente fria se aproxima do estado. As áreas de instabilidade crescem e provocam chuva a qualquer hora no centro-oeste e no sul gaúcho. Pode chover um pouco na madrugada pela manhã no norte do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina, mas as pancadas mais fortes acontecem a partir da tarde. Assim como nas outras áreas de Santa Catarina e no Paraná, que também pode chover forte a partir da tarde. Há risco de temporais nos três estados do sul e o calor continua intenso na região. A mínima prevista de 19 graus em Curitiba, máxima de 36 graus em Florianópolis, 35 graus em Porto Alegre. O sul do Brasil ainda pode esperar por mais chuva esta semana, chuva volumosa e risco de temporais. E com a previsão do tempo, nós estamos chegando ao final da edição de hoje do nosso Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação. E eu deixo a dica para você. Você pode acompanhar na íntegra esta edição do programa acessando o YouTube da TV Cidade Farroupilha. Ali você vai encontrar o Jornal da Cidade com todas as matérias e com todas as reportagens do dia de hoje. Nós ficamos por aqui. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha.